Música Um grande abraço amigo fã de esporte ligado aqui nos canais ESPN Tá na hora da segunda semifinal da Liga BFA Elite O T-Rex tá de olho aqui só esperando o Galo ou o João Pessoa Espectros A redição do Brasil Bowl da última temporada De um lado o atual campeão, o Galo Do outro, o João Pessoa Espectros, o Rei do Nordeste E a partir de agora essas duas equipes entram em campo Valendo uma vaga na grande final do dia 14 Paulo Mancha tem tudo pra ser uma grande partida Porque tem clima de revanche de um lado Tem a manutenção de invencibilidade do outro É um jogo graúdo, Mancha É verdade, meu caro Matheus Pinheiro Um grande abraço pra você, fã de esporte Pois é, o Galo FA é uma das equipes aí com mais investimento no país Tem aí o head coach mexicano O Rodolfo Negro O quarterback Álvaro que era muito bom estar lá na Áustria Então estamos com uma rotação aí O Iago, o número 8, tá jogando E o Espectros do outro lado O time que eu vi nascer lá em 2007, 2008 Com mal, mal ainda lá em João Pessoa Então é o vice-campeão brasileiro Deca campeão nordestino, né É, tem aí o Rodrigo Dantas O quarterback machucado Então eles estão com o Alex Nisnak Aí o quarterback americano Estamos com o hino nacional Vamos respeitar O sal da pátria nesse instante Se o bem errou nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus teio, amor, ó liberdade E desafio nosso peito, a própria morte O pátria, o mar e bola, a placa, salve, salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança, terra desce Se em preto, amor dos céus, homem líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, pátria do colosso Se o teu futuro esquerra essa grandeza Terra adorada Em outras vias, com o Brasil O pátria amada Dos filhos desse sol esforço Cheio de um pátria amada Daí o hino nacional brasileiro No Almeidão, em João Pessoa Que foi o estádio que recebeu o Brasil Bowl Da última temporada Vamos então pra essa semifinal Que vai ser um grande jogo Eu tenho certeza De um lado o galo Do outro o espectros E olha aí os números das equipes Na temporada Jardas totais bem equilibradas Jardas aéreas um pouquinho a mais Pra equipe do espectros Jardas terrestres mais pro time do galo Mais interceptações pro galo Enfim, tem tudo pra ser uma grande partida Nos números e tecnicamente Na volta do intervalo A brincadeira vai começar Estamos de volta aqui nos canais ESPN Com o Cointos que está acontecendo no meio campo Mas além de Paulo Mancha Cointos? É rapaz A gente faz um... O cara ou coroa vai A gente está no Brasil né Estamos no Brasil Então é o cara ou coroa Então é o cara ou coroa Que está acontecendo aí Pô Mancha Aí você me complica também Se sacaneia agora Acontece nas melhores famílias Além do Paulo Mancha Também está aqui ao nosso lado Ele que é head coach Do Vasco da Gama Almirantes Equipe que surgiu esse ano Numa fusão do Patriotas com Reptiles Um dos coaches mais conhecidos do Brasil Também já teve trabalhos importantes no exterior O coach Bruno Barandas está aqui com a gente Coach, é muito legal estar contando com a tua presença aqui Porque são duas equipes que você conhece muito bem também É, é um prazer estar aqui Matheus Mancha É um sonho realizado Estou aqui na Rana Comentando o jogo na ESPN Sim, o Galo a gente já enfrenta aí Há três anos É uma grande equipe Grandes atletas Muito bem treinada E o Spectres que faz frente a eles todo ano Vamos ver como é que eles vão se dar nessa partida Porque a gente sabe que O que ficou para trás ficou É esse jogo que importa Vamos então para a primeira posse de bola Que vai ser do João Pessoa Espectros Já está dado aí O pontapé inicial da partida Vamos para o retorno Tentativa do João Pessoa Espectros Parando na linha de 19 jardas Vem portanto aí o ataque de João Pessoa Para campo comandado pelo Alex Nisnak É, e alguns destaques aí rapidamente O Carlos Cox, número 34 Que aliás é ele mesmo que está correndo com a bola Agora ganha uma jarda Então ele joga como safety, retornador, running back Waterboy Tudo que puder ele faz aí no time Então vamos ficar de olho aí no Cox Olha aí o bom passe do Nisnak pelo meio Mas o passe é incompleto Portanto terceira para oito O Nisnak que é um dos grandes quebeis aí do Brasil Se não o melhor, né Vem fazendo uma grande temporada Vamos ver o que ele vai tirar da cartola nesse jogo Terceira para oito O passe incompleto Desvia ali na linha defensiva Portanto quarta descida E a posse de bola vai para o Galo Lembrando que o João Pessoa Espectros É o segundo time que mais marcou Touchdowns na temporada com 44 Perdendo apenas para o Tubarões do Cerrado Que anotou 62 E aí vem o Pante Caiu ali na linha de 36, 37 mais ou menos Então vem para campo O ataque do Galo Futebol Americano O atual campeão brasileiro Comando aí do Iago Brito Camisa número oito fazendo passe Recepção acontece Ganho de jardas já no campo ofensivo Ali pela linha de 45, 44 jardas Boa recepção ali aparentemente do Davinson Aí o Galo mostrou a grande força que tem Nesse jogo corrido Atrás dessa OL Incrível Jogadores muito fortes Jogadores de muita qualidade E o Paris Lee Que tem números incríveis Desde que chegou no Brasil no ano passado Iago mando passe Nova recepção acontecendo ali Com camisa número oitenta e quatro Atos Foi trazido esse ano aí Do Crocodile Falando da OL Está o Taylor aí Não está? Grande Diego Gordo Grande OL O Taylor faz um trabalho incrível com essa OL Passa uma experiência para jogadores mais novos Chegar nessa temporada Como o Shogun Como o Polis E mantém o jogo corrido do Galo Como a grande força desse time O Gordo Número 71 Exatamente O Gordo que começou jogando lá na minha terra Começou lá no Santos Tsunami Depois disso Enveredou pelo futebol americano do Brasil E olha aí O snap veio e o Iago não conseguiu dominar E acabou aceitando o sec Quarta descida portanto Deve aí ir para o fio de gol A equipe do Galo Ou não Quarta para sete eles vão arriscar Quarta para sete vai arriscar Paris Lee Ali no motion Iago pelo meio Pressão, 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 pressão Colocado no chão Iago portanto Turnover em Nals Bola do Espectros É muita força nessa defesa do Espectros Liderada aí pelo Igor Neri Jogador de extrema qualidade Jogador que tem uma história já aí no FABR E não vai deixar um jogo fácil para o Galo Vai dar trabalho Vão tentar forçar aí o ataque deles para fora de campo Sempre que possível Nisnak para o passe Mandou recepção ali do Cox Perto da linha de 50 Participando aí do jogo aéreo norte-americano Camisa 34 É e a defesa do Galo também tomou só 42 pontos no campeonato inteiro Então a defesa que também a gente tem que ficar de olho porque é forte Olha o Nisnak pressionado conseguiu se livrar da bola Tinham dois jogadores do Galo ali no encalço Passa incompleto portanto segunda para 10 Linha de 49 campo de defesa Vem o Espectros correndo com a bola Ganhando ali uma jarda chegando na marca da 50 no meio campo A gente viu aí o tackle do DK né Que é uma peça muito importante para essa defesa do Galo Joga tanto de DEA quanto de DT Deixa a defesa sempre adivinhando como ele vai estar E é uma força independente da posição que ele está jogando Temos aí a falta contra o ataque Falta para a Snap Penalidade de 5 jardas Então uma terceira para 9 vai virar uma terceira para 14 Boa sorte Nisnak Manda aí o passe em screen Escapa do primeiro tackle Do segundo Do terceiro First down Para o time do Espectros Espectros Avançando ali com seu camisa 33 O Heron Muito rápido o Heron né A gente viu aí o Espectros Vindo nessa formação Que é uma formação Às vezes dada até para trick play Nessa quad Quatro recebedores de um lado E um do outro em empty back E aí com três bloqueios nesse screen A velocidade do Heron Um bom avanço para o Espectros O Heron que é o jogador do Espectros Que mais anotou touchdowns na temporada Com 12 em 8 jogos E com isso ele soma 72 pontos marcados É o Heron é outro desses veteranos Como o Taylor né Jogador que a gente vê aí no FABR Há mais de 10 anos né E sempre jogando em alto nível né Com alto rendimento Mais uma falta aqui agora Mais uma pré-snap Jogou no Rio Jogou no Centro-Oeste também Lá em Cuiabá É um cara bem rodado no FABR Acho que jogou até nos Estados Unidos o Heron Sim jogou em Diablo Valley College Foi o primeiro brasileiro se eu não me engano A ter uma oportunidade lá fora Aí a primeira descida no jogo terrestre Para a equipe do Espectros Perto aí da Red Zone Já perto da linha de 20 jardas Nisnak mandou o passe Recepção Não Tava livre o Heron E agora ele dropou Seria uma primeira do gol Na linha de 4 jardas Passa incompleto Segunda para 10 Mais uma vez aí A Quad Formation Que a gente falou Mais uma vez o Screen Heron Olha aí o Heron de novo Tentando ganhar jardas pelo meio E a Forceps Ele avança para a linha de 19 Já na Red Zone Muito interessante essa formação Essa Quad Formation aqui Você tem 3 ali para bloquear Um vai receber Ameaça da Blitz ali do Linebacker Mesmo assim o Nisnak está com o tempo Mandou o passe Quase acontece a interceptação do Galo Por pouco que o Rodolfo não pegou essa Vamos então para o field goal do Diego Aranha Kicker da seleção brasileira Lá vai o Aranha Mandou a bicuda E está lá dentro Hoje tem field goal do Diego Pronto Primeiro Se inscreve em Estamos de volta, primeiro quarto de partida, 3 a 0. Portanto, coach Barandas, os primeiros três pontos são do Espectros. Três pontos aí para o Aranha, que é um kicker extremamente confiável. Está na seleção brasileira há bastante tempo. Um, dois, se não o melhor kicker do Brasil. Tem uma boa competição aí do outro lado. O Galo também tem um bom kicker no seu elenco. Mas o Aranha botando aí os três primeiros pontos do placar e o Espectros sai na frente. Olha, se a gente for linkar aqui os bons kickers que a gente tem no Brasil hoje, tem o kicker do Galo, que agora me fugiu o nome. O Protássio. A gente tem o Aranha, a gente tem o JP da Portuguesa, que é uma das pernas mais potentes do Brasil que eu pude conhecer. Tem o do América também, que é o Tchau. Assim, são grandes kickers hoje também. Tem o fio de gol mais longo do FABR, 54. É para puxar o saco? Então eu vou ser nepotista agora. Tem o Ozil também, lá do Esparta. Esse eu estou falando porque é parceiro. É parceiro e chuta para caramba também. Tem o fio de gol mais longo de São Paulo, 56 jardas. Pelo menos o Brasil está bem servido de kickers. Se a gente está tendo essa discussão, é porque a gente está bem servido da posição. E chutar a bola a gente sabe, né? Para quem faz o drinking game do Mancha, eu tenho que falar do Mocha Destroyers também. Capucho! Grande capucho! E olha aí a boa corrida do Galo, chegando perto da linha de 50. Boa jogada ali do camisa 84 do Atos. O Atos que vai ser um jogador muito importante nessa partida, né? O Galo está sem o seu melhor recebedor, o Mega. Teve um problema de saúde aí, não pôde ir para o jogo. E a gente vai ver aí o Atos e os demais recebedores do Galo tendo uma carga de trabalho maior do que eles vinham tendo ao longo da temporada. O Sagat também é um que vai ser bastante acionado. E olha aí a tentativa de corrida do Iago contra três marcadores. Jantado pela defesa do Spectrum, ganhando ali umas cinco, seis jardas. O Iago que tem essa característica de pocket passer, mas quando vê um corredorzinho aberto, ele vai e avança. É, tem dez passes para touchdown na temporada, três interceptações. Lembrando que o Álvaro está na Áustria, né? Álvaro Fadini, mas o Rafinha continua aí correndo com a bola. O Rafa continua aí, o Rafa Fadini continua. Continua e continua fazendo um bom trabalho, né? Um corredor grande, bem físico, vem conquistando bastante jardas nesse campeonato. Foi ele que correu com a bola agora, ele faz um bom bloqueio para o Iago, que se mexe para o lado direito. Vai correr com a bola de novo, ganha aí cinco, seis jardas em outra boa corrida. É o segundo, quarto de partida para você ligado aqui nos canais ESPN. Três para o Spectrum, zero para o Galo. Iago recebeu a bola, entregou para o Fadini, que deixou a bola escapar e tem falta na jogada. Interessante a gente ver como o Rafinha está tendo bastante espaço, né? O Paris Lee aparecendo de wide receiver. De repente, essa é a fórmula que o Galo está buscando para tentar substituir a produção do Vitor Gomega de wide receiver. Botando o seu melhor atleta, o Paris Lee, para jogar ali naquela posição. Paris Lee, MVP do Brasil Bowl do ano passado. E nessa temporada aí, 26 touchdowns, 160... Aliás, no ano passado, em 2018, 26 touchdowns. Olha aí o passe do Iago e a defesa do Spectrum jantando ali o recebedor. Tackle ali muito firme do Flavinho. A defesa do Spectrum mostrando bastante fisicalidade, né? Não dando facilidade para o Galo avançar em campo, dificultando a cada vez mais. A gente viu aí o Galo não sair com nenhum ponto no primeiro drive. E a gente vê aqui o Galo numa situação que ele provavelmente vai ter que ir para o chute. Vem aí o Protássio para campo, então. Aparentemente, os special teams vão entrar em campo. Vamos então para o chute. E fica no primeiro quarto já, né? Já estamos aí no segundo quarto. Vai ser aí um field goal de 53, exatamente. 53 jardas para o Protássio. Errou! Errou ali o Protássio. Portanto, ainda 3 a 0 para a equipe do Spectrum. Será que a gente zicou ele? É, na Batalha dos Quíqueres, o Aranha vai ganhando aí por enquanto. Exatamente. Diego Aranha, camisa número 3 da equipe do João Pessoa, Spectrum. 3 a 0, portanto, segundo quarto de partida. Segunda para 8. Vem Nisnak. Entregando a bola ali para o jogo terrestre. O avanço ali para a linha de 40 jardas. Na boa corrida ali pelo lado esquerdo. Terceira para 6. Formação shotgun ali para o Nisnak. Faz o passe. Passe dropado. Não pode desperdiçar essas chances não, meu filho. Ô, Eron, mais um drop. É a segunda bola aí que o Eron deixa a desejar. Vamos então para o Pant. Devolução da posse de bola para o Galo. Está aí a bicuda. Interessante, né, coach Barandas? É o Galo jogando com 3 na DL aqui e congestionando muito o segundo nível da defesa, né? Então complica bastante para o ataque do Spectrum também. É, o Galo é uma defesa que alterna bastante, né? Entre uma 42 e uma 33. A gente vê eles fazendo bastante isso aí ao longo do jogo e confunde bastante os ataques, né? Que não sabem o que vão enfrentar. Óbvio que o João Pessoa fez o scouting deles. Eles têm noção de em que situações o Galo vai fazer o quê. Mas ainda assim, é uma variância muito grande. É algo que pode complicar tanto no jogo corrido quanto a proteção de passe da OL de João Pessoa. Primeira tentativa de corrida aí do Paris Lee. Snap veio difícil. Paris Lee vai correr de novo encontrando poucos espaços ali. O camisa número 7 ganhando apenas uma jarda. Vai ser uma terceira para 7. Terceira para 7 então para o Paris Lee. E assim, uma coisa que eu estou percebendo é que o Galo está enfrentando muitos problemas ali com o seu center. O Snap está saindo ali meio defeituoso em alguns momentos. Olha o fumble sofrido pelo Iago! Fumble sofrido pelo Iago! Bola do Spectrum! Recuperação de bola do Kylos Cox! O que esse front do João Pessoa está fazendo nesse jogo está fora do gibi, gente. Tipo, muita fisicalidade. A gente está vendo pressão vindo de tudo que é lado. E dificultando muito a capacidade do Galo de... Olha o corredor que não cai. Avança ali para perto da marca das 20 jardas. Que excelente corrida ali do Vitor! Observe que ele vai cair, vai cair. Não, vai cair não. Vou continuar correndo. Pelo lado esquerdo avançando e contando ali com um excelente bloqueio. Primeira para 10. Niznak para o passe. Com bastante proteção. Se mexe para o lado direito. Veio a pressão. Fez o passe. Recepção acontece. Dois, três jogadores ali para taclear o Luiz. Camisa número 7 conseguiu ali a recepção. Num passe desesperado ali do Niznak. Mas tem aí o avanço de 6 jardas. Segunda para 4. Vem a tentativa do jogo terrestre pelo lado esquerdo. Parece que chegou ali na marca do First Down. O Medeiros. Aliás, não é ele. É o camisa número 20 que correu com a bola. O Jonathan. Ao longo da temporada, o espectro 56% de passes, 44% de corridas. Hoje aqui, usando mais aqui a corrida também. Avançou ali o Jonathan naquela última jogada. Aparentemente foi ele que correu com a bola mais uma vez. Exatamente. O camisa número 20. Segunda para o touchdown na linha de 7. Niznak para o passe. Pressão nele. Se mexeu para o lado direito. Vai correr com a bola. Chega na linha de 3 jardas. Ah, mas tem um holding aqui, né? Aparentemente vai voltar para a linha de 17. Exatamente. Segurada do ataque. Confirmado pela arbitragem. Então vai recuar 10 jardas. Então da linha de 7. Volta para a linha de 17. Ainda é uma segunda para o touchdown. É, falta do Marcos Vinícius ali. Offensive lineman. Olha o passe do Niznak. Recepção acontece na linha de 4 jardas. A gente vendo muito bom trabalho aí do Lênin. O left tackle do João Pessoa Spectros. Que está tirando do jogo aí o Tuleba. Que é um dos grandes destaques dessa defesa do Galo. O Lênin um cara muito grande. Muito comprido. Utilizando. E mais aí um fio de gol para o João Pessoa Spectros. Mais um fio de gol para o Aranha. Hoje tem fio de gol do Diego. E o Lênin usando essa sua estatura toda. Para se colocar na frente do Tuleba. É, utilizando o cut block. Utilizando todo o seu arsenal. Para evitar que ele chegue no Niznak. E dê tempo para o seu quarterback jogar. Um jogo muito equilibrado até o momento. Apesar da liderança aí de uma posse do João Pessoa Spectros. 6 a 0. O chute aí do Aranha. Touchback. Primeira descida. Vem o ataque do Galo mais uma vez para campo. Um touchdown com um extra point. Vira o jogo para a equipe mineira. Lembrando que o Galo, Paulo Mancha, tem a maior sequência de vitórias do FA Mundial. 44 vitórias consecutivas. Eita, nós. Vamos ver se eles conseguem manter essa sequência hoje. Ou se essa grande sequência de 44 vitórias hoje cai por terra. Por enquanto está caindo. Mas ainda estamos no segundo quarto. Tem muito jogo pela frente. Iago manda o passe. Quase que aconteceu a interceptação. E é um time que a gente não pode descartar de virar esse jogo não. A margem ainda está muito pequena. O Galo é um time muito forte. A gente lembra que no ano passado o Spectros liderava até o último drive do jogo. E o Galo foi lá e buscou na sua última campanha. Virou e mais uma vez foi campeão brasileiro. Já temos aí aparentemente a mudança de quarterback na equipe do Galo. Mas a defesa do Spectros está que está, hein, coach? Continua. Está nem aí para quem é o quarterback. Impressionante, hein? Essa defesa aí com o Igor Neri, com o Bruno China, o Hércules. É uma defesa muito física. É no bull rush, né? Eles vêm atropelando, né? A gente acaba sendo repetitivo falando aqui de fisicalidade. Mas fisicalidade está sendo o nome dessa defesa no momento. Eles têm se imposto fisicamente. Sendo duros, sendo fortes ali na frente. E dificultando muito o trabalho dessa grande linha ofensiva do Galo. Vamos então para o punch. O snap veio baixo. Chute bloqueado! Chute bloqueado! Chute bloqueado! Não foi, não. Ele pegou a bola dentro da endzone, mas a arbitragem deu linha de uma jarda. Touch me, baby. Boa. Referências aí vão assim, meu irmão. Agora sim o touchdown! Touchdown, João Pessoa, Spectros! Corrida do Jonathan pelo meio, ganhando uma jarda, fazendo brincadeiras na endzone. E o touchdown, deixando o jogo 12 a 0, Spectros! Observe a corrida pelo meio. Pegou a bola, contou com o bloqueio, saltou fácil, fácil, fácil. É trabalho bom da OL aqui também, né? Vamos então para o extra point ali com o Aranha, mais um chute para ele na partida, sétimo ponto dele no jogo. Portanto, 13 para o Spectros, 0 para o Galo, Colt Barandas. É, o Spectros vem surpreendendo aí, né? A gente sabe que o Spectros é um grande time, mas o Galo, como sempre entra, entrou como favorito. E o Spectros mostrando que não tem favoritismo, que ganha quem estiver jogando melhor, é isso aí. Touchback, vem o ataque do Galo para campo e nós vamos para o break. De volta nos canais ESPN, vem o Galo, Paris Lee, correndo com a bola pelo meio, ganhando ali 4, 5 jardas nesse avanço, segunda descida para o Galo. O Paris Lee que ainda não apareceu de forma contundente no jogo, né? Com aquelas big plays que são tão características dele. Vem sendo eficiente aí, ganhando suas 3, 4 jardas por carregada atrás da Soely, mas sem aquele fator de home run que normalmente ele tem. E lá vai ele, pelo lado esquerdo, perdendo jardas nesse avanço. Perdeu uma jarda. Ô, Colt Barandas, o time sente falta do Mega, né? Também, né? É, com certeza. Além de um grande atleta, é um grande líder na equipe, no elenco, né? E com certeza essa liderança está sendo... o pessoal está sentindo falta dela. E aí o passo incompleto e aí eu te faço uma pergunta, Colt Barandas. Com a ausência do Mega, a visão em cima do Paris Lee aumenta muito mais. Mesmo tendo bons recebedores ainda no time, que é o caso do Atos, do Sagat, enfim. A visão em cima do Paris Lee agora vai ficar quase que no dimensional. É, com certeza. A partir do momento que você tira o melhor recebedor de uma equipe, né? Você vê o foco no jogo corrido aumentar bastante, né? Você vai ver, de repente, o João Pessoa entrando com um box um pouco mais cheio. Talvez não, porque você tem aí o Atos, que também é um recebedor muito grande, que tem aquela característica bem parecida com o Mega, né? O Conrado, um recebedor muito bom, que faz um bom trabalho. O Sagat, o Vilaça. É uma equipe muito completa, né? Mas ainda assim você claramente tem mais foco em cima do Paris Lee, visto que o melhor recebedor não está em campo, não está disponível para essa partida. E olha, a gente está batendo bastante papo aqui, mas as faltas estão acontecendo a rodo na partida. Várias faltas da formação do Galo. Sagat que a gente tem falado, número 11 aí, né? O nome dele é Davidson Gomez. Davidson Gomez. Eu até falei com sotaque americano. É, para dar um tchum aí na situação, né? Começou jogando no Timóteo Titans. Bola na mão do Cox, que é muito perigoso, cara. E retornando até a linha de 45 jardas do campo de defesa. Portanto, primeira para 10, vem o ataque do Espectros para campo. Primeira para 10 aí com o Niznak. Escondeu a bola na Redoption, correndo pelo meio, ganhando duas jardas. Aliás, a arbitragem corrige, ele ganhou apenas uma jarda. Segunda para 9, portanto, para o Espectros. Segundo, quarto de partida aqui nos canais ESPN. Quem passar, pega o T-Rex no Brasil Bowl. Eu falei no começo da transmissão, né? Que eu vi esse time nascer lá nos anos 2000. Jogava na praia, né? O Beach Football, né? O coach Barandas, que é do Rio, conhece bem essa realidade de jogar na praia, jogar na areia, né? Foi assim que o futebol americano começou nas cidades litorâneas de São Paulo. Opa, Santos que eu digo. Do Brasil, né? Santos também, né? Aqui em São Paulo era no Ibrapoela, né? Opa, joguei muito. Nas cidades de praia, na areia. É, o histórico carioca bowl lá no Rio, né? Exato. Todo mundo lá no Rio começou assim. Portanto, final do primeiro tempo, 13 para o Espectro, 0 para o Galo. Canais ESPN, porque a vida precisa de esporte. Tchau. 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 Estamos de volta aqui nos canais ESPN. Olha aí os números do primeiro tempo, 129 jardas totais contra 104 da equipe do Galo. Jardas aéreas, 60 a 53 para o Galo. Jardas terrestres, 50 a 42 para o Espectros. Jardas de Special Teams, 27 a 2. Olha, Paulo Mancha, números bem equilibrados até o momento. Bem equilibrados o Espectros aí com uma vantagem aí no jogo terrestre. E Special Teams, né? Fazendo a diferença se a gente olhar os números. Concorda, coach? É, com certeza. A gente vê aí o Aranha como grande destaque até agora. E como a gente falou ali, o Atos Daniel, número 84, né? Sendo o grande destaque do Galo até então, por ter justamente um físico bem semelhante ao do Mega. Bom, vamos para o começo do segundo tempo. Mas a gente estava falando de Bit Flag no finalzinho do primeiro tempo. Paulo Mancha, você tem uma história curiosa sobre o Bit Flag aí para a gente? É, sobre o Beach Football, né? O futebol americano jogado na areia. Em 2003, o Tony Gonzalez, tairende da NFL, veio aqui para o Brasil numa missão. Olha o bom retorno da equipe do Galo na linha de 47 do campo ofensivo. É, excelente retorno aí. Grande, grande, grande retorno do Michael James. E só completando a história, eu lembro o Tony Gonzalez lá no Rio vendo o Carioca Boa, o pessoal do futebol americano de praia. E ele falou assim, vocês são loucos. Como é que vocês jogam sem equipamento? E era realmente uma época heróica do futebol americano jogado no Brasil naquela época, começo dos anos 2000. Olha o play action do Iago, mandou o passe longo e não consegue a recepção, Atos. Tava livre o camisa 84, tava até no chão ali prontinho para pegar a bola, mas deixou fugir. A gente vê no Galo sendo mais ousado aí, né? Fugindo um pouco daqueles passos curtos dos screens, das corridas. Vamos ver como ele volta aí. O Galo é um time que normalmente volta muito bem para o segundo tempo. Teve jogos assim, onde ele começou mais lento ao longo da temporada e acelerou, como foi contra a Lusa, como foi contra o Vasco. E a gente acredita que a gente vai ver algo semelhante. Paris Lee aí começando com as suas big plays, que nem a gente falou no primeiro tempo. Olha aí o Paris Lee começando a botar as manguinhas de fora nesse jogo. E você falou muito bem, né? A imposição física que o Galo tem nos segundos tempos das partidas realmente faz diferença. Vamos ver se vai fazer nessa também. É um time muito bem preparado fisicamente, né? Então quando os outros times começam a decair é quando o Galo começa a se impor mais. Ganha muito pela qualidade técnica, mas o preparo físico é um diferencial muito grande. Principalmente dessa L, que apesar de muito grande, muito pesada, é muito atlética e faz muita diferença. Lá vai Paris Lee, contando com os bloqueios, avançando. Só tem mais dois na frente dele, chegando na linha de três jardas. É primeira para o gol. Aparecendo o Paris Lee, primeira para o touchdown, Galo. Olha esse R play. Olha o trabalho da linha ofensiva aqui na esquerda, ó. É um belíssimo trabalho. Quintas veio aqui até o final, o center, né? Fazendo um belo bloqueio. O Taylor selou bem ali a DL. É isso aí. E o Paris Lee mostrando por que ele foi MVP do Sudeste. Olha aí a primeira para o touchdown. Iago entregando para o Paris Lee. Chegou na linha de uma. Jarda é segunda para o gol. Segunda para o touchdown na corrida do Paris Lee pelo lado direito. Os bloqueios, os espectros, avançaram todos ali para o lado. Agora vem o Iago entregando para o Paris Lee de novo. No segundo esforço, voltou para a linha de uma jarda. Muita disciplina da defesa do João Pessoa Espectros, né? O gap assignment deles, todo mundo segurando o seu gap. Respondendo até o final. Vamos ver se eles seguram até o fim. Olha o Iago na terceira para o touchdown. Vai tentar avançar no trem da alegria, levando ele para a frente. Chegou, não chegou, chegou, não chegou, não chegou. Mais uma vez. Na linha de uma jarda de novo, quarta para o touchdown. Como a gente vinha falando, fisicalidade e responsabilidade de gap. Quarta descida para o touchdown. Liberdade para o Paris Lee. Está lá dentro. Touchdown, Galo. Excelente chamada. Iago ameaça a corrida, faz o passe para o Paris Lee, que tem total liberdade para entrar na endzone e anotar os primeiros seis pontos do Galo. Uma bela jogada de speed option aí, né? Uma opção de corrida entre o Iago e o Paris Lee. Assim que o defensor determina que ele vai em cima do Iago, o Iago solta a bola para trás no pitch para o Paris Lee, que entra desfilando na endzone, né? Literalmente, hein, Paulo Mancha? É, e uma punição para essa defesa do Spectrum. Estava jogando tão bem, né? Principalmente na figura do 52 ali, o baiano, que é um linebacker muito grande, né? Muito físico e tinha ajudado a parar os três primeiros downs, né? E aí agora o time acabou cedendo o touchdown aí na quarta descida. 13 a 7, portanto, jogo equilibradíssimo no Almeidão. Valendo vaga no Brasil Bowl. Lá vem o Eron. Correndo pelo lado esquerdo. Tá cliado na linha de 19. Quem passar pega o Timborrex no Brasil Bowl. Dia 14, 3 da tarde, ao vivo aqui na ESPN. Nisnak entregou para o jogo terrestre. Tentativa pelo meio, ganhando aí umas uma ou duas jardas no máximo. Terceira descida para o Spectrus. Três recebedores aqui na parte de baixo. Linebacker ameaçou a blitz. Nisnak para o passe. Passe incompleto. Quarta descida. É nessas horas que o galo cresce de produção, hein, Coach Barandas? É, foi como a gente falou. Segundo tempo, o João Pessoa começando a fazer. Falhar, o galo começando a ser mais eficiente, como foi sendo a temporada inteira. Vamos ver o que o galo vai construir daqui para frente. E vamos ficar de olho aí. Capaz de começar a ver o Spectrus envolver cada vez mais o Carlos Cox no jogo. Quanto mais o jogo fica disputado, mais a gente vê ele jogando os dois lados da bola. E ele faz diferença dos dois lados da bola, né? Lá vem o Iago entregando para o Fadini correr com a bola. Ganhando ali a força. Precisa a jarda chegando perto da marca da 50. É o Rafael Fadini esse aí. É, o Fadini começou na areia. A gente estava falando de areia, começou lá no Vila Velha Tritões como wide receiver, né? Depois se tornou running back. Vila Velha Tritões que foi campeão brasileiro jogando na grande Vila Belmiro. Contra o Mágico. É, desculpa. 7 a 0. E um detalhe interessante, né? O técnico mexicano, né? Do Galo, né? O Rodolfo. O coach está aqui do meu lado. É importante ter essa experiência fora do país também, né? É sempre bom você trazer alguma coisa. É claro que a gente não vai trazer um monte de jogador de fora, senão não desenvolve o nosso futebol americano aqui. Mas é sempre bom que brasileiros vão lá pra fora ou que a gente traga algumas pessoas de fora também pra dar uma nova perspectiva, né? Uma nova visão de jogo aqui pro Brasil, né? Com certeza. Traz uma vivência de futebol americano diferente que a gente tem, né? Traz uma visão de... Quanto tempo você ficou fora, coach? Eu fiquei uma temporada inteira lá fora, né? Passei a temporada inteira com a Universidade de Georgetown e depois, na off-season, trabalhei com a seleção americana, onde eu treinei os running backs. E assim, não é uma coisa de você trazer muita coisa nova de tática, muita coisa nova de jogadas, mas é você pegar a organização, você pegar como você gere um programa de alto nível, né? Como você vê ele jogando o futebol americano no seu ponto mais alto. É verdade. Passe aí do Nisnak pro Heron, primeira descida pro time do Spectros. Vai pro passe mais uma vez, o camisa número 10, mandou o Heron de novo com a recepção, aparecendo bastante o camisa 33, ganhando aí algumas jardas e dois jogadores ali das trincheiras se desentendendo no final e a falta vai ser marcada. A jogada já tinha acabado, foi totalmente fora do raio da bola e os jogadores ali das trincheiras simplesmente se desentenderam e rolou ali uma dividida maravilhosa. E o Spectros aí, explorando muito essa velocidade do Heron, né? De forma muito inteligente, dando a bola nele em passos curtos, em screen passes e deixando ele ganhar essas jardas com as próprias pernas. E ele vem fazendo um bom trabalho nesse quesito. Paulo Mancha, uma pergunta sobre o Alex Nisnak. Tá cuidando muito bem da bola ele, correndo quando deve, passando bem quando deve. É verdade, né? Tá bastante consciente, né? Aquela consciência situacional, você saber quando tá sendo pressionado e saber o que fazer, né? Diante da pressão. Isso é importante, né? E a gente lembra, esses jogos de semifinal são nervosos, né? O fator emocional influi demais nos jogadores. Então você tem que saber controlar seus nervos num jogo desse. Lembrando que pro Spectros é um clima de revanche, porque perdeu o Brasil Bowl do ano passado. E do ano retrasado. Jogando aí no próprio Almeidão também. E do ano retrasado também, quando o Galo ainda era Sada Cruzeiro. Ou seja, clima de revanche duplo pra equipe do Spectros e quase que o Nisnak é interceptado. Só porque eles estavam falando, né? Aí é boca maldita. É a boca maldita dos canais ESPN. Uma grande jogada do Rafa Cruz, né? A gente falou do Mega, que era um grande líder no ataque. A gente tem que falar também do Rafa Cruz, que é o grande capitão desse time. É o grande líder dessa equipe, né? O Rafa Cruz, que ficou fora bastante tempo da temporada regular por uma lesão. Volta agora nos playoffs e volta fazendo grandes jogos, né? Fazendo muita diferença. Sete títulos pelo Corinthians, né? Jogou no Mundial em Ohio, jogou numa universidade mexicana em 2015, 2016, né? É mais importante do que os próprios coaches também trazerem essa vivência de fora. Mas os atletas que ainda jogam trazerem essa vivência pra dentro do Brasil. Com certeza. Porque isso impacta diretamente em como os outros jogadores veem ele se dedicando. Se ele que é tão bem sucedido se dedica dessa forma, eu que tô começando, eu também tenho que fazer isso. Então é muito importante você ter esse exemplo na sua equipe. Primeira pra 10 pro Galo. Campo de defesa. Iago entrega pra corrida do Rafinha. Vem aí o Rafael Fadini correndo com a bola, ganhando ali umas duas, três jardas. Segunda descida. Como diria o saudoso Fiori Giliotti, o tempo passa. Passa a torcida brasileira. Torcida brasileira. Abrem-se as cortinas e o espetáculo está rolando. Essa eu só adaptei. Olha aí a recepção. Olha aí a boa jogada pro Galo. Olha o Atos pegando a bola e trombando no próprio jogador da linha ofensiva. O Felipe ficou no caminho do Atos e impediu o que poderia ser o touchdown. Mais uma vez o Atos, né? Que vem aparecendo muito nesse jogo. Olha aí que bela recepção. Ele pedindo os bloqueios e aí ele toma o bloqueio do próprio companheiro. Que beleza. E o legal é que o Felipe caiu no chão com a mão estendida. Você correu pro lado errado. Mas isso é uma grande jogada, independente do sinal, né? Deixa o Galo no campo ofensivo. Rafinha tenta correr com a bola de novo. Ultrapassando a marca das 30. Lá vem o Galo. Segunda descida agora pra equipe mineira. Os atuais campeões da BFA. Um jogo bom, hein? Jogo disputado. Que jogão, né? Quando você bota duas equipes de qualidade assim, jogando com tanta fisicalidade, com tanta responsabilidade, não tinha outro resultado possível, né? Início do quarto período. Últimos 12 minutos de partida no Almeidão. Valendo a vaga no Brasil. Boa pra enfrentar o Timbó Rex. Lembrando que esse jogo vai acontecer em Santa Catarina, porque a preferência do mando de campo das finais era da região sul. Então, como o Timbó se classificou, final em Santa Catarina. O local ainda não está definido, mas será dia 14, às 3 da tarde, ao vivo aqui na ESPN. E lá vem o Paris Lee pra correr com a bola, dois pra taclear ele. A gente está vendo aí a defesa do Spectrum voltar à sua dominância, né? Mas apesar disso, apesar do Spectrum ter aberto o placar cedo, o jogo está muito em aberto ainda, né? O Galo cresce nesse momento. O Galo vem fazendo boas jogadas. Vem aí o Sagat com mais uma boa jogada. E é nessas horas que a gente vê o time grande crescer. Vamos ver o que o Galo faz. Sagat aí com essa boa recepção. Terceira pra 11, agora pro Galo. Iago manda a bola. Sagat com mais uma recepção. Cortando pro lado direito. Avançando. E chegando na endzone. Ou não? Linha de uma jarda. Aliás, nem de duas. Olha, isso aí não foi um touchdown, não, gente. Linha de duas jardas para o Galo. Vamos observar os pés ali do Sagat. Pra ver se ele pisa fora. Vamos ver se esse ângulo vai ajudar. Vamos ver se esse ângulo vai ajudar. Piso. Ah, pisou. Pisou fora. Boa marcação da arbitragem. Boa marcação. Porque ele vai no pylon e aí seria um touchdown. Mas ele tocou a ponta do pé fora. Portanto, primeira pro touchdown. Iago entregou ali pro jogo terrestre. Não, a bola ficou com ele. Ele tropeçou. Alguém da OL pisou no pé dele. Ele não conseguiu se movimentar pra fazer o handoff. Lambança. Segunda pro touchdown. Não, lá vai o Iago. Vai tentar ele mesmo. Para na linha de três jardas. Tem falta na jogada. Mais uma vez, a mesma jogada do touchdown. Era o speed-off. Ele tinha a opção de dar a bola pro Paris Lee. Mas como a defesa se posicionou em direção à lateral pra fechar o pitch, ele toma a decisão de correr pra dentro. Mas tivemos uma falta aí. Uma boa decisão. Mesmo que não tenha notado o touchdown, ele percebeu a movimentação da defesa. Sim, boa leitura do Iago. Mas do que adiantou, né? Holding do ataque, portanto, recuando dez jardas. Eles estavam na linha de duas. Recuaram pra linha de quinze. Lá vai o Iago pro passe. Segunda pro touchdown. Pressão nele, pressão nele, pressão nele, pressão nele! Chega a defesa do Spectrum numa excelente cobertura ali. Olha, recuando pra linha de vinte e uma jardas, rapaz. Terceira pro touchdown. Iago mandou o passe sem recepção. Olha a defesa do Spectrum crescendo no final do jogo. Pois é, no momento crucial da partida, a defesa se mostrou aqui sobrepujando o ataque, hein? Que coisa essa defesa do Spectrum. Vamos então pro field goal. Field goal aí de trinta e sete jardas pro Protássio. Mandou a Bicuda. Errou de novo! Hoje não é o dia do Protássio. Oh, de novo! Com isso, nós vamos para o break 13 a 7, Spectrum! Tchau, 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 tchau! E estamos de volta com o quarto período. Spectrum na frente, 13 a 7. Tentativa da corrida ali pelo meio. Parado o corredor antes da marca das vinte e cinco jardas. Já tem falta na jogada. O Protássio com dois erros de field goal. Mas uma coisa que a gente não comentou ainda na transmissão, Paulo Manches, e pelo que foi informado aqui nos bastidores, a ventania lá no Almeidão é constante. É, a gente conversando com o Paulo Henrique Tidos, técnico da Portuguesa, eles nos falando sobre esse estádio, como venta, né? Então a gente não sabe exatamente se foi isso que causou aí a perda dos field goals, mas é um detalhe bastante importante. Nisnak ameaçou na primeira, mandou o passe na segunda, interceptado! Bola recuperada pelo Galo que retorna até perto da linha de vinte e cinco! Recuperação do Galo, interceptação ali nas mãos do Rafa Cruz! Um grande jogador aparece em grandes momentos. Turnover a favor do Galo! E mais uma prova de que isso é um jogão, né? A gente está vendo aí o jogo se encaminhando para o final e muito em aberto ainda, os dois times muito em condição ainda de ganhar essa partida. E lá vai o Paris Lee, avançando e voltando no máximo para a linha de scrimmage, segunda para 10. É, no drive anterior a defesa do Spectros se posicionou bem aí, né? Mandou muito bem. Vamos ver agora se ela consegue segurar esse ataque do Galo que está muito... Olha o fumble, 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 fumble! Quem pega, pegou e é do Spectros! Michael James sofreu o fumble e a bola foi recuperada pelo João Pessoa e o Spectros! Turnover de lá, turnover de cá. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Marcos James, três touchdowns na temporada, acaba soltando a carne aí. E agora, coach, o que fazer aí? Qual é a chance do Galo agora? É, o Galo agora tem que tentar recuperar essa bola o mais cedo possível para ter tempo de brigar por ela, né? Mas vamos ver se o João Pessoa, depois do erro da interceptação, consegue fazer um drive para selar e garantir essa vitória. E o Keylos Cox está de volta a campo para ajudar no jogo terrestre. Quarto período, terceira para seis, jogada importante. Lá vai o Cox. Correndo pelo lado direito, enxergando os espaços, cortando do meio para a esquerda, avançando com muito espaço, lá vai ele. Olha a finta, olé! Avançando pelo lado esquerdo, que jogada maravilhosa! Vai ser o touchdown, 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 touchdown! Touchdown! Sensacional! Keylos Cox, João Pessoa, espectros! Que corridaça do norte-americano para anotar mais seis pontos! O que que é esse corte agora, olha? Olha isso aqui agora, olha. Opa! É, a gente viu aí o João Pessoa, espectros, fazendo uma jogada de outside zone para a direita, né? A OL toda buscando, sei lá, o ombro de fora aí dos defensores. E o Cox achando o ponto de quebrar, de verticalizar. E aí reverteu o campo inteiro, cortou o Michael James, fez uma grande jogada e mostrou porque ele é um jogador que joga na ataque, joga na defesa e desbalanceia o jogo em qualquer lugar que ele tiver. 20 para o João Pessoa, espectro, 7 para o Galo, que touchdown maravilhoso do Cox! É, aí o kick-off para fora ali. E aí, olha, uma situação complicadíssima agora para o Galo. Duas posses. Duas posses de bola, né? O tempo urge. Tentativa da corrida ali com o Sagat, ele avança pelo lado direito, conseguiu segurar a bola ali na tentativa do defensor forçar o fumble e ele cai antes da marca das 40. Agora o Galo tem que buscar ganhar as jardas e sair de campo para preservar o relógio. Não basta só estar ganhando as jardas, tem que estar preservando esse relógio, que vai ser uma parte muito importante se o time for brigar para conseguir tirar essa diferença do placar. Pois é, e duas jogadas de corrida aqui, né, coach? Eu não sei se agora não era a hora de mandar a bola longa aqui, né? Recepção acontecendo para o time do Galo, giro para cima na marcação, tackle ali na linha de 50, ali na recepção do Marcos. É, mais uma vez, o Galo não está fazendo um bom trabalho em preservar o relógio. Está ganhando jardas? Está, mas não está conseguindo preservar o relógio, que vai ser o grande fator se for virar esse jogo. Marcos contra a recepção, ele ia buscar a lateral, mas aí chegou o tackle nele falando dentro de campo, eu quero o relógio correndo. Muita disciplina também do espectro de estar tacliando muito em cima, não está dando espaço dos jogadores do Galo buscarem a sideline. A fisicalidade continua em dia. E olha o Iago mandando passe longo, mas já estava parado o jogo porque teve uma falta. Eu acho que o Marcos se mexeu antes da hora ali, tanto que o defensive back até reclamou. É, o Shogun, que é um L muito novo, está aí nos seus 17, 18 anos, né, mas já muito grande, muito físico, formado lá no Rio de Janeiro na RFA. Mais um grande jogador já, já muito físico, faz grandes bloqueios, se movimenta muito bem, mas com erro aí. Olha aí o Iago recebendo o snap e mandando passe, passe incompleto. Estava mirando de novo ali o Marcos, camisa número 13. Virou meio que a bola de segurança dele nesse quarto período, hein. É situação desesperadora agora para o Galo, né. Terceira para a 9, Iago manda o passe para a sideline. Teve recepção? Não, não teve. Passe incompleto. Passe incompleto, quarta para 9, momento mais do que crítico para o Galo agora. Quarta descida, 9 jardas, Iago se mexe, Paris Lee ajuda no bloqueio, o passe acontece, desviado pela marcação e quem estava lá era o Cox. Mais uma grande jogada do Cox, né. Aí não dando a oportunidade do Galo converter a quarta descida e, quem sabe, selando o jogo. Turnover em Dallas, a posse é do João Pessoa. Pessoa Espectros perto, perto, perto do Brasil Bowl. Por enquanto, João Pessoa Espectros e Timbor Rex fazem a grande final brasileira. Agora é o momento do João Pessoa Espectros gastar o relógio, correr com a bola. É isso que vai fazer. Correndo pelo lado esquerdo. Lá vai o João Pessoa Espectros avançando para pouco depois da marca das 45. E tivemos ali um teco de capacete. Rapaz, essa doeu, hein. Vai ser marcada aí a falta do teco alto, com certeza. Não, holding do ataque. Não, holding, não assegurada. A bandeira ali atrás, né, a planela lá atrás. Portanto, repete-se a segunda descida. Não valeu a corrida. Holding do ataque. Nisnak ameaçou o passe. Entregou para a corrida. Tentativa do Jonathan. Avançando, caindo dentro de campo. É o Espectros perto da final. É o Espectros perto do Brasil Bowl. A invencibilidade do Galo vai cair. Olha aí o linebacker indicando o blitz. Nisnak na shotgun. Entregando para a corrida. Lá vai o Jonah. Está avançando. Quebrando todos os espaços. Ganhando a primeira descida. Saindo de campo. Enquanto o Galo deveria sair de campo para poupar relógio, o João Pessoa devia estar tentando ficar em campo para queimar relógio, né? Mas aí consegue o first down e complica muito. Agora acabou o jogo. Acabou o jogo. Vitória do João Pessoa Espectros. Ajoelhada final de Alex Nisnak. Espectros na final. Cai a invencibilidade do Galo. Valeu, coach. Valeu, Paulo Mancha. Valeu, Matheus. Valeu, Mancha. Um prazer estar aqui. Isso aí. Grande jogo. E vamos ver a final aí, hein? Legal, hein? Muito bom. Dia 14, 3 da tarde ao vivo na ESPN. João Pessoa Espectros e Tim Borrex. Tchau. 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 Tchau.